Olá gente, hoje eu vou falar tudo a respeito da Golimumab. Se você está já tomando esse medicamento, está utilizando ele, deixa aqui nos comentários, combinado? Eu vou falar para que serve, quanto custa, quais são os efeitos colaterais, como tomar. Então, assiste o vídeo até o final que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Eu sou a Renata e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como que vocês estão? Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Então, bora falar um pouquinho sobre o Golimumab, tá gente? O Golimumab, isoladamente ou em combinação com o metotexato, ele é indicado para o tratamento da artrite psoriasca ativa em pacientes adultos, quando a resposta à terapia prévia com outros remédios foi inadequada. Ele também demonstrou uma melhora na função física e na qualidade de vida relacionada à saúde. Vários tipos de artrite também, tá? Em relação ao preço do Golimumab, gente, esse Golimumab, ele está saindo na faixa de R$ 4.310,00. Óbvio que esse tipo de medicamento, ele é utilizado, você pega... Você pega ele nas farmácias de alto custo, tá? Quando o seu médico receita para você o Golimumab ou qualquer um da rede Mumab, você vai dar entrada no remédio de alto custo, onde você pega gratuitamente aí, tá bom? É óbvio que você vai conversar com o seu médico, onde ele vai te explicar tudinho, tá? Em relação aos efeitos colateróis, pode causar gripe, bronquite, infecção dos tecidos moles, dor de garganta, infecção das vias respiratórias superiores, sinusite, coriza, herpes simples, testes anormais do fígado, tontura, dormência ou formigamento, pressão sanguínea alta, febre, perda de cabelo e vermelhidão no local da aplicação, tá bom? Óbvio que às vezes a pessoa não sente nada disso, tá, gente? Em relação a como tomar o Golimumab, o Golimumab de 50mg é administrado em uma forma de injeção subcutânica uma vez ao mês, sempre no mesmo dia de cada mês, tá bom, gente? Mas quanto tempo demora para o Golimumab fazer efeito? Bom, gente, os efeitos começam a surgir poucos dias após a aplicação, mas a eficiência mesmo só pode ser avaliada de maneira segura com 3 meses de uso, tá bom? A partir do terceiro mês você já pode ver aí o efeito dele já tudo certinho, combinado? Em relação a como que ele age no organismo, como que ele age? O Golimumab, gente, ele é um anticorpo monocional, totalmente humano, que atua bloqueando assim a ação aí da necrócia, tumor, afta, das dores, da artrite, de qualquer tipo de artrite. Ele é uma proteína que quando produzida em excesso pode causar doença que compromete as articulações e outros tecidos. Então, dessa forma, o medicamento melhora muito os sinais e sintomas da doença. Por isso que ele é utilizado muito, muito aí pelos médicos reumatologistas. Então, comente aqui embaixo se você faz uso do Golimumab, como que está sendo esse tratamento, tá bom? E é isso, gente, comente também qual remédio que você quer saber mais a respeito, tá? Qual medicamento que você quer saber mais, tá? Lembrando que o Golimumab vai bloquear essa ação do fator da dor, da inflamação. Então, ele vai diminuir a inflamação, a dor, impedindo também a progressão da doença e preservando as articulações. Ou seja, ele vai travar para que a doença não vá mais para frente. Entendeu? E é isso, gente. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Fiquem todas com Deus, tá? Que Deus abençoe muito a sua casa, a sua vida. Vamos comentar bastante para que tenha comentários aqui. Eu vou dar uma olhada para ver se tem comentários aqui. Se tiver, eu já leio. Vamos ver aqui. Eu acho que não tem mais. Eu acho que não tem. Vamos ver. Realmente não tem mais. Não vi mais aqui. Comentários. Vamos ver. Gente, lembrando que lá no Instagram eu coloquei uma caixinha de perguntas onde você pode estar fazendo perguntas lá e eu transformo em vídeo aqui para ajudar vocês, né? Tirando dúvida. Então, por isso que é importante você ir lá e fazer a sua perguntinha lá. Tá bom? Gente, eu acho que é isso. Deixa eu só ver. Mais uma aqui, ó. Um grande abraço para o Guga Pilar, gente. Ele sempre comenta nos meus vídeos. Ele comentou aqui nos benefícios da tapioca. Ele falou, continue postando os vídeos. Desejo muita sorte com o canal. Continue postando. Se houver um tempo para ir no meu canal, dizer o que achou. Agradeço. Um grande abraço, Guga. Guga Pilar. Gente, vai lá no canal do Guga Pilar. Que ele sempre está postando coisa bacana. Um grande abraço para a Fátima Araújo, que também comentou no vídeo benefícios da tapioca. Que ela falou que era... Eu peço desculpas, vou fugir um pouco do assunto. Ela acompanha meus vídeos há muito tempo. Ela está com dois anos tentando descobrir qual doença autoimune que ela tem. Porque ela sente muitas coisas. E os exames variam muito. Ela está com sintoma que ela acredita ser da doença autoimune. Mas gostaria de saber se você sabe algo a respeito. Ela toma anticoncepcional contínuo. Ela não menstrua. Mas em 2019 ela fez um tratamento com metotexato. E teve um sangramento muito forte. Por mês. Agora ela está acontecendo a mesma coisa. Já foi no ginecologista. Fez vários exames. Ele disse que não tem nada. E realmente, antes de começar o tratamento, nunca tive isso. Poderia me ajudar? Se você sabe de algo a respeito, meus médicos estão mais confusos do que eu. Olha, pode estar relacionada com o medicamento que você tomou, hein? Talvez um medicamento que você tomou. Você não comentou a sua idade também, né? Mas, Fátima, pode estar relacionada. Faz um teste aí. Você pode ficar tomando esses medicamentos para ver se você não tem esse sintoma novamente. Tá bom, Fátima? Um beijo para você. Porque a gente fica muito confusa. Geralmente os medicamentos podem fazer isso, né? Um beijo para você. Outro beijo para a Sandra Zanella, que também comentou. Porque ela falou que ela ama tapioca. Ela faz para o café da manhã. Ah, eu também amo tapioca, Sandra. Ah, e como eu gosto demais. Muito bom. Um beijo para você. Vamos ver se tem mais. É só isso mesmo, gente. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. E a gente se vê no próximo Artrite Rematóide. Muita lenda juntos. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus.